Olá pessoal, também vocês aqui estão trazendo mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui para jogar Limbo, porque a gente tem que saber que a gente não joga e eu nem lembro mais o que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que fazer, não calma é ao contrário né, a gente tem que fazer assim, ai vem, porra não com moldes Eu acho que é quando ele estiver aqui, ó. Ó, quando eu estiver ali no meio, eu vou ligar. Ué, mas é rápido! Parece que eu caí no choque. É, eu caí no choque. Tô quentinho. Boa, consegui. Ah, vai ter uma alavanca ali. Não, eu vou ter que fazer tudo de novo, velho. Eu, porque a alavanca não apertei o tanto, saí morrendo. Vai, Thales, não erra, não erra. Tá, agora segura aqui a alavanca. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá, 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 entendi. Calma. É isso mesmo. É por isso que tem esse puxãozinho aqui, ó. A gente vai deixar aqui, ó. Aí a gente vai ficar em cima do carrinho. Aí não vamos tomar choque. É isso. Eu acho. Tá, e agora quando eu te ver, ó, e pronto. Tá, e agora puxar a alavanca, ó, e vamos, puxa. Nossa, que ela super fora, hein. E pronto. Nossa, mas tá escuro ainda. O que é que tem? Nossa. Nossa, eu nem dei. Nossa, entendi como é que tem que fazer. Mas vai ser difícil, tá? Não. Vai, deixa aí na frente. Pula. Boa, parceiro. Ai. Deixa eu... Eu não fui pro lado de ir pra porta. Mas deixa eu... Deixa eu usar o negócio aqui pra subir. Hum, tá, entendi. Não pode encostar nesse botão. Chica aqui, ó. Aqui, ó. Agora sobe. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Pera. Deixa eu mais ou menos... Já sei. Aqui, ó. Que nem no manifold flat, né? É isso que tem que fazer? É só a luz agora gente. E o lugar tá virando. Vem pra cá, aqui tem uma plataforma. Aqui também tem uma plataforma. Tem uma escada ali. Imagina aquilo, senão caiu. Caraca, eu nem vi a plataforma aqui, eu só fui. Olha uma caixa. Tem que jogar ali embaixo, pra cair em cima da caixa pra não tomar choque, né? Isso tá tudo escuro, dá pra ver nada. Agora tá. É em preto e branco o jogo, né? É isso que eu acho engraçado. Ah, que ineijinho. Ah, mas... Eu sabia que isso aconteceu por causa do barulho, olha. Vem cá. Meu Deus, isso aqui se persegue. Isso aqui se persegue. Vai pro outro lado. Não, mas será que tu vem aqui? Não. Ai, nossa. Eu acho que depois dessa não morreu. Nossa, que pulo, hein, que eu denguei. Não vai dar tempo, pulo. Ah, não dá tempo. O que é que tem que fazer aqui? Calma. Olha, eu distraio esse, porque esse daqui segue, não segue. Aí eu venho pra cá. Espera. Espera esse daqui passar. Ah, mas volta ali, anda esse daqui. Será que com um tiro o laser ativa? Não. Passa. E agora? Ah, eu usei um par de estruir o outro, entendi. É muito realista. Eu queria ver. Só que não, né? Realista não é. É tudo preto, não dá pra ver nada. Dá pra pular na escada, então o resto não se arranca. Tem duas caixas e uma escada ali em cima. Não tem nada. Como é de apertar esse botão? Ah, por que que eu não evito? Eu queria me evitar também. Ai, eu tô querendo minha cabeça, calma. Nossa, eu quase fui esprimido aqui, eu acho que eu viro. Cara, eu me ida. Eu uso esse daqui e sobe. Não dá. Então calma, já aqui. Eu sei, deixa aqui. Vai. Vem, sobe. Uhul! Ah, agora eu posso usar a caixa de apoio. Ah, mas eu não posso descer, né? Aí eu tenho que... Ah, tá, entendi. Não. Tá, tá fácil, por exemplo. Péum, péum. Agora? Meu Deus! Você quer cair. Me mata o coração, não. Olha o que que eu faço. Eu já sei. E você fica segurando a caixa porque eu travou? Né? Ó, vem cá. Não dá pra subir essa caixa lá em cima, né? Vem cá, caixa. Espera aí, se eu jogar lá pra cima? Também. Ó, porque ali em cima tem a rampa. A rampa que leva. Aí eu subo as escadas. Nossa, ali em cima levanta também. Ah, mas eu quero chegar de novo por causa daquela rampa. Gente, agora eu acho que eu entendi. Vocês estão vendo que esses negócios aqui que tem risquinho, elas acendem quando eu aperto aqui, ó. No botão. Só que as partes que não tem risquinho, não brilha. Então, aquela caixa aqui tá no outro lado, já que ela tá embaixo, ó lá. Eu vi ela levantando. Então, ó. Vou fazer que nem naquela hora. Eu vou pôr a caixa aqui, ó. Põe aqui a caixa. Pula e corre. Sobe aqui em cima também. Nossa. Quase que não deu, hein. Aí deixei aqui. Daí eu subo aqui. Vai ter um negócio de gravidade aqui. Então, acho que... Já que não dá pra saber... Saber, ó. Subir, então a gente vai ter que... Meu Deus, eu preciso pegar uma dano de dano. Não, como é? Eu também. Oxi. Eu preciso pegar uma dano de altura. Vai, 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 vai. Corre. Aí sobe em cima da caixa. Corre. Corre, corre. Não. Olha minha cabeça. Hum, quanto que tem que ser a cabeça? Hum, elevador. Não, como. Vem. Tô vendo eu pular. Só que tem um negócio ali em cima. Talvez se a gente pular a tempo no que lado a gente consegue, olha. Pular. Ai. Não foi só de... 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 Olha. Mas a gente não para ver, eu eu tira mesmo. Tira também. Não. Calma. Não. Volta. Isma. Calma. Vai. Tá, então eu vou e volto Ó Volto Ah, deu um pouco E se eu colocar a caixa em cima do elevador pra subir naquele negócio ali Eu acho que o tiro também não vai Nossa, mas a caixa também é grande Não vai nem pegar ninguém Tô protegido, meu escudo é a caixa Vai ficar aqui, ó Ai Eu pensei que ia pegar Ele viu o meu cabine O que é que eu entendi Tem um botão Tá, entendi Ó Não, não Não Pronto, tem uma outra caixa Ah, mas como é que eu vou usar aqui Será que eu apertei também pra ela voar, ó Ah, mas a luz não passa daqui Então acho que ela não voa desse lado Deixa eu ver Ela não voa Perdi essa caixa tua então Não sei o que tem como Ó, tem uma rampa ali em cima Eu acho que tem como tirar ela Sim Nessa caixa Por que porquinha? Por que porco? Por que porco? Por que porco? Por que porco? Tá, usa a caixa como proteção. Tô protegido. Ai, um monte de pessoa. Tem alguma coisa sendo arrastada aqui? Olha esse negócio aqui. Não alcanço. Ai. Nossa. Ah, será que aquela caixa que tava lá do outro lado saiu agora? Olha, eu tô com muita vontade de fazer um negócio. Isso aqui, ó. Deixa eu deixar a caixa. Até se eu pular, acho que é engraçado. Olha, seria que tem uma árvore de cabeça pra baixo agora que eu fui. Gente, agora eu tô curioso. Tem alguma coisa aqui. Ah, não dá pra subir lá em cima. Ai, eu vou usar uma caixa aqui. Não, já sei. Eu deixo uma caixa aqui. Não, é porque eu tô muito errada. Não, vai. Vou conseguir. Não. Meu Deus do céu. Tem escada ali. Tá. Tem uma escada ali. Tem uma escada. Nossa senha. Ah, tem um ímã. Ó, um ímã aqui, ó. Deixa eu ter pressa. Ah, já sei. Eu vou jogar ele pra cima. Eu vou deixar ele levitando. Ó. Eu solto aqui. E agora eu tiro. E agora eu passo. Ih, mas tem que... Ah, tá. Calma. Ah, tá. Ah, calma. Ah, calma. Ah, calma. Ah, calma. Ah, calma. Tá, mas calma aí. Como é que eu faço pra... Deixa eu apertar aqui pra mudar. Ah, ele não gruda no chão. Eu precisava que ele ia grudar no chão. Agora sim. Eu acho que era por causa que como aquele botão levita. Aí ele... Aquele ímã ele vai deixar pra baixo. Ele deixa grudado. Aí aquele botão levita. O negócio não deixou grudado no chão por causa que ele tava levitando. Aí não conseguiu segurar e voou. Aí ficou lá preso. Entendi. Até que esse jogo tem bastante... Estratégia, viu? Eita, nóis. Eu caí no livro. Eu caí no nome do jogo. Eu caí no nome do chão. Opa. Só que... Hum... Então calma. Vai. Vai. É porque a gravidade tá levando pra cima. Mas a corrente tá pra baixo ali, a cordinha. Então calma. Não, entendi. Ó. Ela vai vir. Fecha. Não. Vem. Fecha. Eu vou vir muito rápido, olha. Não. Droga. Nunca dá tempo. Que raiva. Pronto, aí agora. Aí. Fui. E tem uma destaca. Calma. Solta. Vai cair uma destaca ali. E... É pra... Não estrelhado. Ah! Meu Deus. Pula. 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 Ai. Nossa senhora. Não deu tempo. Pula. 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 Não deu tempo. E já era. E já era. Eu queria pular. Não deu tempo de novo. Pula. Foi. Pula. Não. Nossa senhora. Eu fui mentira agora porque eu sabia que não ia dar tempo. Calma gente que eu vou cortar o vídeo aqui rapidinho. Eu vim. Tá bom. Vai. Eu negocii tempo gente. Calma. Quase. Não tem um... Quase. Nossa senhora. Vocês viram até a caixa vindo de uma violência? Ai. Não. Só da frente. Vai. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ele pegou na minha cara. Caixa. Olha. vai a tempo. Nossa, de novo. Quase que não vai. Por que você voltou? Aff velho. E aí, será que a caixa? Não, a caixa me levou. A caixa me levou, eu juro. Nossa, aqui. Eita, a caixa tá ali ainda. E se eu? Oh, isso deve ter visto. Pronto, agora não precisa ficar voltando toda hora. Pronto. Não vai dar tempo. Deu. Ai. 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 Tem que desativar o botão ali de, de, de imã. Não, eu apercei duas vezes. Oh. Não, eu tô fugindo. Ah, entendi. Nossa, hein. Ih, eu vou crescer outro negócio. Opa, que eu tô entendendo esse jogo. Opa, cuidado com o ferrote. Não. Ai. Moçou minha cabeça. Nossa, por um instante, hein. Ai, tem alguma coisa, hein. Ai, tem um botão de ensina. Ai, aquele negócio me dá choque. Eu acho que hoje é quando eu estiver descendo, o que tem que fazer. Não. Tem tantas horas pra você. Ai, que mora, esse aqui. Não, velho, vai na hora certa. Tem que ir na hora certa, entendeu? Tem que ir na hora certa, entendeu? É, não foi de saber. Não. Ai, morri de altura. Não, velho. Pareceu um fantasma. Só tem que ser um pouquinho antes. Vai, vai. É um vítreo aquilo ali. Não entendi o que é aquilo. Eu acho que é um vítreo. Eu acho que ele desmaiou, ou dormiu, ou morreu. Eu não sei. Só sei que ele tá fechado, né. No... Câmera lenta. Eu acho muito engraçado, às vezes, um jogo com as animações engraçadas. Olha lá, parece que ele tá tentando derrapar, sabe? Que nem um flecha tenta... Tipo, eu sei lá como é que eu posso explicar. Ele coloca a mão e vai derrapando. Pô, caiu de cabeça. Nossa Senhora. Levou um tombo daqueles... Olha, ele tá escondido ali. Parece uma pedra agora, a cabeça dele. Agora que dá pra ver, né. Mais a cabeça dele. Parece uma cabeça de um alienígena. Não sei. Ih, ele acordou. Você tá bem, amiga? Acho que você não tá bem. E se eu voltar pra lá? Ah, não dá pra voltar. Eu acho que eu caí de um lugar muito alto. Olha aqui o marzinho. E aí, gente. Agora que eu vi, não dá pra falar... Ah, ele tá se mexendo sozinho. Não sei o que eu tô mexendo. Ah, eu lembro dessa menina. A gente encontra ela uma hora. É quando a gente tá no meio de algumas armadilhas, né. Alguma coisa assim. A gente se controla de novo. A animação. Não sou eu. Não sou eu que eu tô mexendo, não. Ele tá indo sozinho. Voltou a cabeça. Acabou. Eu não entendi nada, mas... Mas tá bom. O que que aconteceu aqui? Aí o menino e o menino... Sumiram? Agora tá chovendo? Já, já não entendi. Os... Eita, eu ganhei uma conquista. Jéditos a quem merece. A persistência é uma recompensa. Eu ganhei uma conquista. Tanto que eu vi a daqueles mosquitos ali. Porque aqueles mosquitos, eles são na mesma posição de onde os dois estavam. Não sei. Eu não entendi nada do jogo. Quer dizer, eu entendi, né. Mas eu não entendi o final do jogo. Foi meio... A gente encontrou outra menina lá do... Lá onde a gente tava escapando das armadilhas. E ela aparece que ele comeu de novo do nada. E... Acaba o jogo. Mas tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da... Da... Da gameplay de Limbo. Se vocês estão... Não esquece do seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho também. Pra receber todos os vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.